Tem aquele amigo que joga de dano e que não faz nada direito ou tá errando um monte de coisa? Pode mandar esse vídeo pra ele. Tá começando a jogar de dano e não quer errar as coisas mais básicas ou até algumas coisas mais avançadas? Esse é seu vídeo. Então bora lá meus queridos e minhas queridas pra mais um vídeo de Overwatch 2 aqui no nosso ninho. Não esquece de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com todo mundo que você puder em todas as redes sociais, pode até clipar uns pedaços aqui, posta onde você quiser. Comenta aqui embaixo também alguma dica adicional ou talvez aí algo que você gostou muito ou algo que aparece demais pra você nas suas partidas ranqueadas ou casuais. Então vamos lá. Primeira coisa que todo dano faz errado. Não conhece o mapa que está jogando. Qual é o problema do DPS não saber qual o mapa ou como o mapa funciona? Primeiro, pra você fazer a escolha do personagem vai mudar de acordo com o mapa. Por exemplo, tem mapas que jogar de Widowmaker é incrivelmente melhor porque você vai se posicionar num high groundzinho, no terreno elevado e vai ficar bem posicionado. Tem mapa que você vai precisar jogar, por exemplo, com um Genji ou com uma Tracer que está muito em alta agora e talvez até mesmo com um Reaper pra você pegar o flanco do cara aqui ó, de ladinho e pegar o suporte ou alguém que está mal posicionado. Então conhecer o mapa, cara, é essencial pra você saber qual DPS você vai utilizar naquela rodada. Segundo erro que os DPS mais acabam cometendo nas suas partidas é não fazer ideia de onde tem pacote de cura. Por exemplo, eu estou aqui no mapa I.O. O que eu faço? Se eu sei onde está um pacote de cura, eu estou aqui tretando, não tem ninguém me curando, você consegue ir na direção do pacote de cura, pegar e voltar pra batalha porque eu sei onde está o pacote de cura e isso vai mudar completamente o jogo. Então aprenda onde estão os pacotes de cura e para de ficar apertando o botão, se spamando sem parar. Isso com certeza vai separar os bons DPS dos péssimos DPS, tá? Por quê? Quanto mais tempo você ficar vivo, quanto mais tempo você ficar em batalha, mais dano você dá. E às vezes o seu suporte está ocupado segurando o tanque ou está sendo flanqueado ou alguma coisa aconteceu. Então é essencial que você saiba sim aonde estão os pacotes de cura. Ficar a partida inteira sem trocar o herói. O famoso On Trick. E o problema não é nem o On Trick, porque o On Trick o cara só sabe jogar com boneco mesmo. E aí é o maior problema de todos. Mas ficar a partida toda sem trocar é de longe o maior problema de um DPS medíocre, daquele DPS que não quer ganhar. Porque o Overwatch é um jogo numa pegada meio que de super trunfo, de counter. Eu pego um, você pega o outro. Eu pego o outro, você pega um. E a gente vai um counterando o outro o tempo todo, até equilibrar o jogo, até ver quem ganha na skill. Então isso vai acontecer. Claro que isso acontece para todas as roles. Mas por que para o DPS, para o dano é pior? Porque o dano é o cara que tem ali o dano mais pesado do jogo, em teoria. Os dois danos juntos são absurdos para carregar o time. E se eles não estão conseguindo aplicar o dano, ou não ficam tempo suficiente vivo para causar um estrago no time adversário, você está sendo um dano terrível. Por isso você precisa saber como counterar os tanques e como counterar os danos do time adversário. Coruja, mas eu não sei. Aqui no canal tem vídeo. Vou botar ali no card e na descrição para vocês o vídeo, onde você pode aprender todos os counters para cada um dos personagens do Overwatch. Isso vai facilitar demais a sua vida e você, sem dúvida, será um DPS melhor. Quarto erro que todo dano acaba cometendo no Overwatch é não utilizar o terreno elevado. Quanto mais alto você estiver em relação ao seu adversário, mais fácil será aplicar o famoso headshot. Olha só a quantidade de headshot que a gente acerta. Você consegue manter a mira na cabeça do cara por mais tempo, porque a bala está vindo de cima para baixo. Então a chance de acertar a cabeça é muito maior, fora que você ganha uma proteçãozinha ali do chão, né? Porque você é só dar um passo para trás que eu sumo. E já ele não. Se eu abrir aqui para o lado, Então utilizar o terreno elevado é absurdamente importante para qualquer cara, mulher, pessoa, qualquer ser humano que queira jogar de dano. Quer jogar de dano, tente sempre utilizar o terreno elevado. Se não for possível, se posicione sempre antes do seu tanque e próximo dos seus suportes. Quinto erro que todo dano iniciante comete. Eles ignoram os alvos mal posicionados. Até porque nem conseguem entender se eles estão ou não mal posicionados. Então é importante você também ver algumas partidas profissionais ou partidas de alto nível, para você ver como eles se posicionam. E sempre que alguém estiver muito deslocado daquilo, é a hora de fazer o frag. Uma coisa que é essencial para vocês darem continuidade a esse mal posicionado aí, para você pegar o cara, é filar o frag. No Overwatch não tem problema disso acontecer, porque o frag é compartilhado. Então a ideia, a intenção principal do dano, é eliminar o máximo de pessoas que você puder, com a maior frequência possível. O tempo todo dando dano, independente de em quem, mas claro, focando quem está mal posicionado. Aquele suporte que avançou demais, ou alguém que está voltando para a cura, mas a cura está longe, porque está mal posicionado. E aí você já pega ele no caminho. Sabendo também, como eu falei anteriormente, os pacotes de cura, se você souber que ele está correndo na direção de pacote de cura, o que você faz? Corta caminho e pega o cara de surpresa. Porque você já sabia que ele estava indo para o pacote de cura mal posicionado. Então é muito importante, até mesmo para dar o famoso follow-up, que eu vivo falando aí nos meus vídeos. Dar a sequência para a jogada. É muito importante que você faça isso. Até mesmo para os outros jogadores do seu time aprenderem. Viu alguém que está miado? Se você não consegue finalizar, já avisa alguém pelo áudio para finalizar, porque o cara está estragado e ele precisa ser eliminado. Às vezes você morre e deixa o cara com um de vida, mas ninguém está vendo o cara. Então é a hora de dar a cal. Sexto erro que os DPS fazem demais. Esse aqui é um absurdo, cara. Não sabem em quem focar o dano. Já um complemento para a dica anterior ali, que a gente acabou de falar. Um dos maiores erros do dano é facilitar a mitigação do dano do adversário. O que eu quero dizer com isso? Se você dá dano em A, dano em B, dano em C, você está distribuindo o seu dano. Então isso está facilitando a vida do adversário, porque ele vai curando de pouquinho em pouquinho. Quando o dano é concentrado, os dois DPS focam em alguém e o tanque vem dar um follow-up, acabou. É muito difícil um personagem do Overwatch conseguir segurar dano de três fontes ao mesmo tempo. É quase impossível. Se ele não tiver uma habilidade de invulnerabilidade, de escape, ele vai ser deletado. Por exemplo, um exemplo muito clássico, que acontece muito nas minhas partidas. Orissa e Zarya. Não tem bubble mais? Usou as duas? Acabou de utilizar o fortalecer ou girar o dardo? É a sua hora, cara. É todo mundo focado neles, porque ele não tem como aguentar, não tem para onde ir, não tem o que fazer. Então é a hora de você concentrar o dano. É a hora de dar a cal para o seu time e falar foca em tal, foca em tal. E lembrando, sempre fiquem observando os tanques do adversário, porque quando o tanque cai, cai todo mundo. Viu que o tanque perdeu o shield? Viu que o tanque usou as habilidades? É a hora. Foca em tal, vamos fulano, pula em ciclano. E isso vai mudar o seu jogo. O foco do dano vai te levar para um outro nível dentro do Overwatch. Claro que você vai precisar um pouco da ajuda do time, mas, cara, a gente só vai melhorar se a gente ajudar todo mundo a melhorar. Então sempre que você puder, pega para você o jogo e fala véi, vamos fazer isso, só querendo ajudar, só estou querendo ganhar. Sacou? Vai numa boa, não fica criticando. Se for para criticar alguma coisa na gameplay, critica a sua. Eu já fiz vídeo aqui ensinando isso. Sempre que você achar que não está evoluindo, olhe os seus replays, assiste a sua partida, e tente entender o que está de errado, cara. É muito mais fácil você aprender vendo o seu erro, do que achando que fez certo e ficar na cegueira para o resto da vida. Nossa última coisa aqui que os danos fazem de errado demais é não proteger os suportes. Quer cura, mas não protege o suporte. Muitas vezes vai acontecer de você estar numa treta, pedir cura, e o seu suporte está sendo flanqueado porque você avançou ignorando o flanco. Se você souber ler o jogo, entender como ele está fluindo, você vai saber que tem alguém pulando nos seus suportes. Se tem alguém pulando nos seus suportes, você não pode avançar, porque se você avançar, você quebra o time. Ele não vai te curar e você vai estar numa posição bem ruim, no meio do tanque, de outro DPS, com dois suportes adversários te batendo, enquanto o seu suporte está lá com o cara em cima dele e não consegue curar o tanque, não consegue curar ninguém. Isso é quebrar o time no meio. É quando a gente quebra a composição do time adversário. Isso é extremamente essencial. Por isso que a gente faz a troca dos personagens no Overwatch. Você pegar um personagem que vai quebrar a tática do time adversário é de longe a sua melhor escolha. Ah, Corujo, mas eu estou quase com ult. Joga a quase ult fora, porque às vezes você vai ultar e não vai matar dois, não vai matar um, não vai adiantar de nada. E se você tivesse trocado o quanto antes, você já estaria andando com aquela carga, já teria pego um ponto. Então esses daí foram os sete maiores erros que eu vejo os danos cometendo nas minhas ranqueadas, nos meus jogos. E eu espero que isso ajude vocês a terem uma visão melhor do jogo. Sempre compartilhe esse vídeo aí com seus amigos. Aqui tem uma playlist inteira de guias e dicas para o Overwatch 2, específico do Overwatch 2. Eu estou refazendo os guias de pouquinho em pouquinho, porque é muita coisa. Mas você pode ir pedindo. Pede na aba Comunidade, pede no Twitter, pede nas outras redes sociais, tá? Não esquece de compartilhar, deixar o seu like, comentar. Eu vou ficando por aqui. Você fica por aí. Fica firme. Fica God. Fui. Fica.